Dragões contra as Águias. Um confronto de titãs. O clássico que vai querer ver. Porto Benfica. Em direto e exclusivo. Na Sport TV África. Canais 20 e 21 HD. O melhor que há é na Zap que dá. Para mais informações ligue para o número de apoio ao cliente. Zap a minha TV.